Oi Barbie! Oi Ken! O que você veio fazer na Vila dos Ursos? Eu vim fazer um desafio porque eu sou muito corajosa! Oh não! Você nunca saiu do seu castelo, agora vai enfrentar desafios? Sim, eu sou muito corajosa! Barbie, volte! Você precisa morar na sua casa e eu tenho que fazer as coisas pra você! Eu tenho que mostrar pro Ken que eu sou muito mais corajosa do que ele pensa! Essa não! Barbie, saia desse desafio agora! Não, esse é fácil! É calça de ovos! Barbie, se você sair eu te dou uma saia nova! Mesmo que seja bom, não! Eu não quero! Ai, Barbie, então pode ser um carro novo! Eu deixo você andar no carro do Ken! Mas eu já roubei o seu carro, Ken! Ah, essa não! Então que tal um dia de piscina com milkshake? Não, eu já tenho na minha casa! Barbie, você não vai conseguir! Apesar de que esses ovos rosa combinam com você! Sim! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Saia desse jogo agora, por favor! Não, Ken! Oh, não! Você não vai conseguir fazer esse desafio nunca, Barbie! Claro que não! O quê? Você sempre ganhou as coisas de mão beijada! Todo mundo faz tudo pra você! Claro que não! O quê? Ai, e cadê então o seu salto? Hã, hã? Se você é a Barbie de verdade, você deve usar salto! Hum, eu sou um muço! Sua Barbie hoje não usa salto! Ah, entendi! Então quer dizer que em cada vida, cada lugar existe um tipo de Barbie? Sim! Essa não! Eu acho que o seu desafio não foi muito bem feito! Hã, 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 hã! Por quê? Se você perder, você terá que voltar para o seu castelo e só sair de lá comigo, o quê? Claro que não, Ken! Eu acho que você não vai encontrar os outros ovos, Barbie! É claro que eu vou! Essa não! Hã, hã, hã! Você já encontrou dois! Você não vai pedir para eu sumir da sua vida não, né, Barbie? Claro que vou, Ken! Mas essa não! Você não será a Barbie de verdade sem eu, o seu Ken! Não! Não serei mais a Barbie, mas não tem problema! Porque Barbie é Barbie mesmo sozinha! Essa não! Você parece que vai conseguir! Só falta um ovinho! Peraí, eu vou lá na casa do rei! Ah, você errou o caminho! Hã, hã, hã! Eu tô procurando aqui embaixo, espera! Você não vai encontrar, Barbie! Claro que eu vou! Hi, Barbie! Hum, nada de hi agora! Achei! Essa não! Parece que eu vou perder a Barbie pra sempre! Uuuuuh! Onde você tá indo? Volte pra casa, Barbie! A tração é a pior aqui! Hoje eu descobri que pra eu ser a Barbie eu não preciso de ninguém! Vou lá no ar, Cadiz! Barbie, Barbie, me perdoa! Não, Ken, eu vou embora! Mas você não precisa ficar presa na sua casa de Barbie! Eu deixo você viver a sua vida! Não, Ken, eu não quero mais você! Hi, Barbie! Manda aqui, hi agora! Barbie, Barbie, volte para casa! Eu sou só o Ken, um coadjuvante! Ninguém vai querer comprar um boneco se não tiver uma Barbie! Ei, Seth, sou eu agora, beijinhos! Já sei! Eu vou pegar a Chelsea para mim! Não, a Chelsea nunca vai querer você! Ai, Barbie! O que eu posso fazer pra você me perdoar? Nada! Barbie, você não quer mais ficar comigo? Não! Ai, essa não! Parece que eu perdi a Barbie pra sempre! Mas então eu vou pegar a sua casa para mim! Na verdade, não! Hi, Barbie! Tchau, Ken! Ah!